Oi pessoal, tudo bom? Vamos gravar mais um vídeo aqui pra vocês. Vou comentar a respeito nesse vídeo aqui um tema mais comum, que é a parte de parasitas. Então é muito comum o paciente chegar na clínica e falando que o cãozinho está coçando, ou o cãozinho tem alguma lesão de pele, principalmente a região sacral, a região pra cima da cauda, ou a parte de lesão, falha de pelo realmente no animal. É muito comum a gente pegar diversos casos como esse. Um animal irritado, se coçando demais, por dia intenso, e às vezes começa de uma forma mais leve, se coçando pouco e vai aumentando gradativamente. Então eu vou dizer um sintoma clássico pra vocês que o que é? Que grande parte das alterações de pele que a gente nota nesses animais, alterações de coceiro, algumas falhas de pele, grande parte dessas alterações são devido a picadas de parasitas, ou pulgas ou carrapatos, são os mais comuns. Ou seja, já fiz um outro vídeo pra vocês comentando a respeito da importância que a gente tem de prevenir a presença de ectoparasitas nos nossos cães. Então eu sempre faço a recomendação de a gente fazer a utilização mensal de um produto pra controle de ectoparasitas. Esses produtos quais são? Não vou citar nomes aqui, não tenho vínculo com nenhum laboratório, nem pretendo ter. Então eu só vou citar pra vocês o mecanismo de ação desses produtos, como é a forma de administração. E vocês buscam junto ao seu veterinário de confiança pra que ele faça a recomendação do produto que ele confia. Ou você busca próximo de você alguém que você já conhece, que já utiliza. A recomendação minha com relação ao produto é o que? Aqueles produtos de óleozinho que a gente passa no dorso do animal. Aquelas gotinhas, uma pipetinha pequena que a gente passa no dorso do animal. É o produto que na minha opinião é o que funciona melhor. A gente tem uma periodicidade desse produto a cada 30 dias. E assim, é indispensável o uso desse produto mensal. Muitas pessoas dizem que eu passo produto a cada 3 meses, eu passo produto a cada 6 meses, uma vez por ano. Ou quando o meu animal tem alguma doença, o animal tem alguma pulga, algum carrapato, eu levo pra passear. Ou quando eu levo pra tomar banho no pet shop e a menina vai lá e ela vê um carrapatinho, ela me avisa e eu passo o produto. É muito comum, é o que a maior parte dos proprietários dizem pra mim no consultório. Mas na verdade não é essa a recomendação. A recomendação é de você utilizar o produto independente dele ter ou não ter o parasita. Então assim, o uso é contínuo, mensal. A cada 30 dias já marca lá na sua conta de luz, na sua conta de água, que é uma conta fixa. Isso aí vai ser um custo fixo do seu animal. Você vai passar todos os meses esse produto indiscriminadamente. Por quê? Porque ele funciona como preventivo, pra você evitar que seu animal tenha realmente presença de pulgas e carrapatos. E você conseguindo evitar isso, você vai evitar outros problemas de saúde que seu animal possa vir a ter consequência desses parasitas. Um deles, essas alterações de pele muito comuns que a gente nota, que são aquelas lesões por falta de pelo realmente. O animal de se coçar muito, o animal coça na parede, o animal coça no chão, no tapete. O animal se mordisca demais, ou um animal coça o outro. Quando a gente tem mais de um animal no quintal, um animal acaba ficando coçando o outro. E aquela coceira realmente que incomoda muito, incomoda o proprietário que está em casa, que vê aquele animal se coçando. Realmente é muito incômodo a gente visualizar aquilo. E muitas vezes o proprietário traz o cão num horário de plantão até a clínica, buscando ajuda, buscando uma forma de solucionar esse problema. E aí quando você chega até a clínica, a gente tem que buscar a origem de onde vem isso aí. E grande parte desses casos é simplesmente pela presença de pulgas ou carrapatos no nosso animal. Ou seja, se você fizer a utilização do produto preventivamente, ou utilização mensal, as chances de você sofrer com esse problema são mínimas. Isso é uma das doenças mais simples. E isso se a gente não comentar a respeito de outras doenças. Por exemplo, são doenças hematológicas, que são parasitas que possam quebrar as hemácias do seu animal, causando algum sintoma de anemia. Também causada principalmente pelo carrapato. Então assim, a gente utilizando esse produto de controle, a gente consegue evitar uma série de outras doenças. Tá bom gente? Então essa é a principal recomendação para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, dá um joinha. Ajuda a gente a manter o canal e a gente poder produzir cada vez mais conteúdo. Compartilhe com seus amigos. Acho que essa informação é de benefício mútuo. Todo mundo pode se beneficiar com essa informação. E a gente conseguir realmente melhorar a qualidade de vida do nosso animal ao nosso lado. Acredito que a gente não precisa ficar fazendo tratamento com os nossos animais. A gente pode realmente gastar mais tempo com a prevenção. Tá bom? Se inscreve no nosso canal. A gente vai trazer cada vez mais conteúdo. Se você gostou, continua participando com a gente. Comenta aí. Que a gente vai fazer o possível de responder e trazer cada vez mais novidades. Tá bom? Um abraço.